Meus caros, hoje venho apresentar-vos mais uma edição da Revista de Memória Rural, uma edição da Câmara Municipal de Carraseda de Anciens, que lança neste dia o seu terceiro número. Nos dois números anteriores, pudemos fazer uma apresentação mais formal, com convidados de honra, entre os quais os autores, mas também convidamos personalidades para a apresentação do livro. Em face das circunstâncias da situação sanitária, como compreendem, não quisemos deixar de fazer editar o número 3, neste terceiro ano consecutivo, e também de o apresentarmos de forma diferente, numa apresentação mais simples, simbólica e de modo digital. Esta é uma aposta da Câmara Municipal para dar mais visibilidade à importância que damos a tudo aquilo que é imaterial e para darmos mais visibilidade também ao projeto do nosso Museu de Memória Rural e aos seus núcleos museológicos espalhados pelo Conselho e que queremos que continuem a ter incremento este ano, já no próximo ano de 2021. Mas, como vos dizia, esta tem sido uma aposta recheada de sucesso, temos atingido os objetivos que nos propusemos, porque ano após ano a revista tem tido a adesão de cada vez mais autores, de uma forma mais abrangente, há muito tempo que ultrapassamos as fronteiras concelhias e, portanto, a revista tem já uma dimensão maior, que era também um dos propósitos que queríamos atingir. Eu queria, primeiro que tudo, agradecer a todos aqueles que tornaram possível a edição deste terceiro número, desde logo todos os autores dos artigos que estão aqui publicados, mas também fazer notar que todos os colaboradores da Câmara Municipal que contribuíram também para que fosse possível editar um número tão interessante da revista de Memória Rural. Um agradecimento também muito especial ao Dr. Luís Pereira, que coordena esta revista de Memória Rural e que o faz de uma forma tão dedicada e tão competente. Quero-vos deixar só uma nota sobre os artigos que estão publicados neste número 3 da revista, para que possam também vocês ser despertos pela curiosidade de adquirir a revista e, assim, desfrutar de todo o manancial de conhecimento que ela contém. Temos as memórias do trabalho no Douro Antigo, a partir de narrativas literárias e fotográficas do Dr. António Luís Pereira, o Vergar pelo Fogo, a Arte da Tanoria, no Conselho de Carrazeda de Anciães, de Isabel Alexandre Lopes, Entre Muros e Cortiços, no território de Carrazeda de Anciães, de Rodolfo Manaia e Nelson Tito, à Cata das Moedas Perdidas, as Feiras de Carrazeda de Anciães, Património Cultural e Material, de Maria Otília Pereira Laje e Hélder de Carvalho, Os Íngaros de Carrazeda de Anciães, de Cristiano Júlio de Sousa, O Sagrado no Imaginário do Povo, Festa de Nossa Senhora da Assumpção, de Vilarim da Castanheira, de Susana Maria Vasconcelos Mesquita, Mudanças Sociodemográficas em Carrazeda de Anciães, Desafios e Oportunidades, de Luís Carlos Almeida Ferreira, Expressões Culturais de Santa Eugénia, Orações, Crenças e Mezinhas, de Laura Maria Figueira e António Alves Mertinho, Comportamento e Instrução do Clero Secular no Conselho da Lijó, em finais do século XVIII, de Joaquim Grácio, Os Azulejos de Opinão, um Douro Azul e Branco, de Sofia Laje, Na Cura dos Males do Corpo e da Alma, Registos nas Aldeias de Carviçais e Mós, Torres de Moncorvo, a Renaldo Duarte da Silva, Vivam os Apurados de Carlos Seixas, José Augusto Gouveia, o maçorano comendador da Ordem da Liberdade, de Carlos de Abreu e António Melenas Gouveia, Fontes Escritas, Memória Oral, Imagens e Documentação Etno-Arqueológica para o Estudo da Barca de Passagem de Cilhados, de Lóis Ladra e Patrícia Costa, Gigante Invisível, Uma Pesqueira, entre quintas, no Leito do Rio Sabor, de Mauro Correia, O Património Jacubeu em Torre de Moncorvo, Usos e Interpretações de Pedro, Ricardo Coelho de Azevedo, Marcas Patrimoniais e Culturais do Território de São João da Pesqueira, de Artur Oliveira, Tierras de Frontera, Conflito e Violência em La Ribera de Almanzanas, nos séculos XV a XVII, de José Ignácio Martim Benito, a apropriação simbólica dos espaços agrários a partir de três tipos de croceiros raianos, de Pedro Javier Cruz Sánchez, os contos de padres da tradição oral mirandesa, linguagem, personagens e imaginário, de António Bartol Alves, entre o mistério e o teatro popular, a festa de São Estevão, dos rapazes e dos caretos em Torre de Dona Chama, de Patrícia Cordeiro, os caretos rapazes, o Intrú do Carnaval e as Calendai Janurai, de José Manuel González Matelhan, e a Rede de Museus do Douro, são, como digo, uma série de artigos que fazem desta revista de demora rural uma excelente ocasião para que possam desfrutar do melhor que há na região. Muito obrigado. Agradecimentos a todos os espaços Amém. Amém. Amém.